O Brasil se despede hoje do maior contador de piadas do país. Ari Toledo nos deixou aos 87 anos, após décadas de muita alegria e muitos risos. Aqui no SBT, ao lado de Silvio Santos, arrancou gargalhadas de todo o país. Perspicácia e inteligência O que o tijolo falou para o outro tijolo? Entre nós dois existe um ciumento. Ari Cristone de Toledo, Pisa, nasceu em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 1937. Aos 22 anos, se mudou para a capital paulista, queria ser ator, participou de peças de teatro e compôs músicas para vários espetáculos. Como cantor, chegou a vender um milhão de cópias do álbum Pau de Arara, em que interpretava a música Título, composta por Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Eu cantei a música, aí o Vinícius falou assim, meu parabéns, teu negócio de fazer humor. Você fez o público rir com a minha música. E foi justamente como humorista que se consagrou. Ari tinha um estilo próprio de fazer rir. Muitas das anedotas eram consideradas escrachadas e politicamente incorretas. Isso aqui é uma clínica especializada em tratamento de hemorróida. Falei, então por que esse relógio pendurado aí fora? Falei, o senhor queria que a gente pendurasse o quê aí? Na ditadura militar, chegou a ser preso por ter feito piadas com o ato institucional número 5. Na televisão, Ari Toledo participou de vários programas, mas foi aqui no SBT onde ele mais se divertiu. Por anos, ao lado de Silvio Santos, Ari arrancou risadas do público no show de calouros. Quem não se lembra de ligar a TV e gargalhar com as piadas que ele contava na atração? O auditório sabe qual é a diferença do rádio e do pinico? O rádio não vê nada e fala tudo, e o pinico vê tudo e não fala nada. Silvio Santos foi padrinho de casamento de Ari com Marli Marley, jurada do programa. O casal ficou junto por 45 anos, até a morte dela em 2014, em decorrência de um câncer de pâncreas. Só vou deixar de te amar como nunca amei ninguém, quando o saci pererê cruzar as pernas, meu bem. Ainda no SBT, Ari participou de várias atrações, entre elas o programa Raul Gil. Falou em flor, mulher adora flor, né? Já abriu. Quando olhou, falou sem vergonha, mentiroso, cadê as flores? E cadê a mulher mais bonita do mundo? Uma pessoa que encantava a gente com suas brincadeiras, suas piadas, suas histórias. Ari vai fazer muita falta. O humorista também atuou na Praça é Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega. Eu precisava de alguém assim de nome, no começo da praça não tinha muita gente. E ele foi quase um ano de graça. Nunca cobrou um centavo para fazer a praça. Hoje o mundo está muito triste. E quem faz o povo sorrir merece aplauso. Ari Toledo estava internado desde o dia 2 de outubro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o boletim médico, a causa da morte foi uma pneumonia. O velório aconteceu neste sábado, em um cemitério em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Vai ficar mais triste o mundo? Seguramente vai, pelo menos para mim. E para você que gostava dele também. Ari, meu irmão, vai em paz, querido. Um beijo grande. O Ari sempre tinha algo especial para contar para a gente. Quando a gente se encontrava, ele fazia um desafio. Fala um tema aí. E ele sempre tinha uma piada para contar a respeito daquilo que você havia pedido, por mais absurdo que fosse. Ele estava um pouco doentinho e agora está descansando em paz. Que assim seja, Ari. Em nota, o SBT e a família Bravanel lamentaram a morte e afirmaram que o público brasileiro hoje está sorrindo um pouco menos. O humorista não deixa filhos. Além da trajetória de sucesso, fica a alegria, que o acompanhavam em todos os momentos, até quando tentava parecer sério. Leve a vida com um sorriso nos lábios. Não custa nada. Se a vida te der um limão, não fique com a cara amarrada. Pega este limão, faça uma limonada. Se a vida te der uma goiaba, faça uma goiabada. Se a vida te der um cagado, deixe cagado de presente para alguém. Aplausos para Ari Toledo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.